Música O Esb Rural está de volta e agora você fica por dentro da média de preços de alguns dos produtos no quadro Cotações. Música O café despoupado em Vitória da Conquista está custando R$ 320,00 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 260,00 e o tipo rio está sendo vendido por R$ 200,00. A roupa do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 100,00 em Jequié e Tapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,02 em Tapetinga e a R$ 1,20 em Teixeira de Freitas. A roupa da carne de cabra está custando R$ 135,00 em Jequié. Agora a fruticultura. A caixa do maracujá custa R$ 28,00 em Juazeiro contendo 15 quilos. Já a caixa com 23 quilos do tomate está custando R$ 55,00 em Jaguacuara esta semana. Música Muitas técnicas são utilizadas na agricultura, seja para incrementar a produção ou para resolver problemas. Dentre essas técnicas temos a Alporquia e é o procedimento que você vai conhecer a partir de agora. A Alporquia é uma técnica de multiplicação vegetativa de plantas utilizada principalmente em algumas plantas com as quais a estaquia não funciona facilmente. A Alporquia é um método de propagação ou de formação de mudas quando não se utiliza semente, quando não se utiliza estaca, quando não se utiliza enxertia. É um método alternativo de propagação de plantas, especialmente as plantas de difícil propagação, de difícil formação de mudas, como é o caso da lixia, de algumas variedades de goiaba, da macadâmia. Então são algumas espécies que tem dificuldade de propagação de forma mudas de outra forma que não seja a tradicional. Então nós utilizamos o método da Alporquia que consiste em você levar um substrato, a base de solo, de esterco ou outro qualquer que seja, há um ramo de uma planta já adulta, de forma que essa planta adulta vai enraizar no próprio ramo, no próprio tronco dessa planta. Diferentemente de outros sistemas, onde você pega uma semente, pega uma estaca e traz até uma sacolinha com um substrato e faz com que haja enraizamento ou germinação das sementes. Então esse é o contrário, nós vamos pegar um substrato e levar a planta para que essa muda forme na própria planta. Embora seja uma técnica relativamente cara, é extremamente simples e pode ser feita pelo próprio produtor. Olha, para quem não tem experiência ainda, é preciso ter um profissional, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, para dar a devida orientação de como proceder neste caso. Agora, evidentemente, uma vez treinado, a pessoa pode multiplicar suas mudas indefinidamente, sem nenhum problema, porque é uma prática extremamente simples, mas tem que ter o treinamento inicial. Depois disso, não tem mais preocupação, porque uma vez aprendido o sistema de fazer alporquia, ele não esquece mais. Entre três e quatro semanas, a muda nova se desenvolve e não há uma época certa para se realizar o procedimento. Olha, para a maioria das plantas, não tem essa preocupação. Geralmente, se utiliza o método em qualquer época do ano, usando-se ramos maduros, ramos lenhosos, que já formaram um cerne dentro do seu tronco principal, e aí você leva um substrato, geralmente coloca-se um hormônio junto com esse substrato, no tecido da planta que você quer enraizar, para facilitar esse enraizamento. Ou seja, nós utilizamos não só um substrato, nós utilizamos também um hormônio, um fitohormônio, que estimula a formação de raiz nessa área. E com isso nós vamos ter, às vezes, quase 100% de plantas enraizadas com pleno sucesso. E para você, que é produtor rural, o professor Abel mostra o passo a passo do método da alporquia. Bom, usualmente nós precisamos de ter um substrato. Esse substrato pode ser a base de vermiculita, ele pode ser um substrato à base de esterco, que é muito utilizado, esterco de gado devidamente curtido, utiliza muito a compostagem do esterco de curral, é muito utilizado, mas pode ser o esterco de ovelha, de cabra, não tem nenhum problema em relação a isso. E nós pegamos esse esterco, então, devidamente decomposto, aqui está a amostra do esterco decomposto, ele tem alguma umidade, se não tiver umidade suficiente, nós devemos acrescentar um pouco de umidade neste material para ele ficar com uma ligeira umidade, de forma que esse substrato a gente possa depois juntar e fazer um bolo dele, um bolo que ele possa ficar devidamente formado assim, porque é exatamente esse que vai ficar em contato com o tronco ou o ramo que nós vamos buscar o enraizamento. Então, aqui é essa demonstração de como preparar esse substrato. Aqui está bem. Então, agora, uma vez preparado esse substrato, nós vamos, então, preparar o ramo que vai receber o substrato e o ramo que será a nossa futura muda. Então, isso nós vamos fazer neste momento. Eu acho que vamos fazer esse aqui, está melhor. Então, podemos utilizar um canivete de enxertia, um canivete comum como esse aqui, ou um outro qualquer que seja, de enxertia, ou uma lâmina como esta aqui, que tem uma lâmina bastante cortante, para a gente cortar a casca do ramo, tirar a casca, uma parte da casca, e colocar o substrato nesse ramo para que haja o enraizamento. Então, vamos pegar, por exemplo, um ramo como esse aqui, que tem uma grossura que pode ser a partir de 2 centímetros de diâmetro, até seguindo até mais de 3, 4, 5 centímetros de diâmetro, não tem nenhum problema nisso, e vamos preparar de forma que vamos retirar a casca desse ramo, que vamos retirar a casca desse ramo, damos um corte nesse sentido, cortamos a casca apenas, de um lado e de outro, porque essa casca será retirada, cortamos integralmente essa casca dos dois lados, de forma que essa casca, ela vai ser retirada, ela vai ser retirada, e no local que está a casca, vamos colocar o nosso substrato, veja que ela sai até com certa facilidade, se for um corte bem feito, ela sai facilmente. Tiramos a casca, e nesse local aqui, nós vamos aplicar um fitoarmônio, que é chamado de ácido endolbutírico, e esse fitoarmônio, ele vai estimular que nessa região, haja formação, o fitoarmônio é esse ácido endolbutírico, nós podemos pincelar aqui em volta, nessa parte cortada, no próprio lenho, ou podemos também fazer uma aspersão, com o fitoarmônio, vamos fazer isso aqui, essa operação, molhar bem molhadinho, com o fitoarmônio, pronto, apenas isso. Em seguida, esse fitoarmônio, o objetivo é simplesmente, fazer com que nessa região, surja o maior número de raízes, que é nessa região que nós vamos buscar o enraizamento. Então agora nós vamos pegar um plástico, de preferência, um plástico preto, de coloração totalmente escuro, porque se for um plástico transparente, vai nascer algumas plantas daninhas, algumas ervas indesejadas aqui dentro, porque é transparente, e o saco preto, o plástico preto, ele evita que haja penetração de raios solares, então não vai ter germinação de alguma semente que porventura exista no substrato. Então vamos pegar o substrato agora e fazer com que a gente pegue substrato e coloque exatamente em contato com esse substrato. Eu vou colocar esse substrato aqui. Veja, o substrato é a base de esterco devidamente decomposto, esterco bovino, tem uma boa umidade, então não pode ser seco, para não desidratar essa região. E vou com todo cuidado colocar essa região aqui toda envolvida com esse nosso substrato, de forma que haja, então, uma total cobertura dessa região que nós tiramos a casca. Com isso, vamos então amarrar, pode amarrar para mim aqui embaixo, isso, vamos amarrar, pode ser com barbante, com cordão, qualquer que seja, bem amarradinho, para o substrato não sair. E depois que coloquei esse barbante embaixo, vamos amarrar em cima, de forma que o substrato já está feito aqui. É como se fosse uma sacolinha com uma muda. E aqui pode amarrar um pouco mais embaixo, de forma que amarre bem junto mesmo ao nosso plástico, junto ao substrato que foi colocado. Então, ele aqui está devidamente apertadinho. E com isso, nos próximos dias, essa região que foi retirada da casa, foi colocado o hormônio, foi colocado o substrato, vai começar a, então, emitir raízes nessa região. Vai começar a soltar raízes aí. E com isso, nós vamos, então, ter a facilidade de chegar aqui depois de umas três ou quatro semanas, observar que aqui dentro vai estar cheio de raízes, que foram formadas nessa região que nós cortamos. E com isso, o que nós vamos fazer? Vamos dar um corte nesse tronco aqui embaixo, cortamos um pouquinho aqui em cima, e isso aqui vira uma muda. Já enraizada, ela vai brotar, depois nós retiramos daqui, e a muda está pronta para ser levada para o campo. Com uma diferença que essa muda obtida, quando você planta no campo, ela já vai desenvolver, já adulta, ela vai começar a florescer desde cedo, desde novinha. Essa é uma grande vantagem da Alporquia, de outros métodos de propagação, por enxertia ou por estaca enraizada. Então, essa é a planta que já sai adulta. Quando tiver essa muda, a planta já sai adulta. Não é muda por semente. Esse mesmo material que se fosse tirar semente desse pé de goiaba, e formasse a muda por semente, ia demorar pelo menos três a quatro anos para começar a florescer. Nesse método aqui, já floresce com folga nos primeiros seis, sete meses que você obteve a muda. Então, ou seja, não há o período, nós chamamos de período juvenil, já está no período adulto, essa muda que foi obtida por esse método. Essa é uma grande vantagem. O UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes. O UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes. O UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes.